Queda dupla no Vasco, treinador Álvaro Pacheco e diretor Pedro Martins foram demitidos do Vasco da Gama. Os dois foram comunicados pelo presidente Pedrinho. Rafael Paiva comanda a equipe contra o São Paulo no sábado. Pedro Martins, ex-diretor do Cruzeiro, chegou ao Vasco no fim de abril, em meio à confusa demissão de Ramon Dias. Foi ele quem negociou a vinda de Álvaro Pacheco, o Buenas, que deixa o clube após somente um mês, quatro jogos, três derrotas e uma goleada histórica sofrida para o rival, trazidos pelo ICI ou Lúcio Barbosa, que se demitiu semana passada junto com a ex-diretora financeira Kátia Duis Santos. Buenas e Pedro Martins eram os últimos resquícios da gestão 777 na linha de comando da SAF do Vasco. O Vasco já busca o nome do substituto de Álvaro Pacheco, que será demitido do comando do time nesta quinta-feira, 20, após a derrota para o Juventude pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A agência RT Esporte apurou que o presidente do Vasco, Pedrinho, trabalha, por hora, com apenas três possibilidades. O dirigente tem pressa para definir a situação porque não quer que o tema não se arraste por muitos dias. E os nomes que estão na pauta vascaína são de treinadores brasileiros. O primeiro deles é Fábio Carilli, do Santos, que está acostumado a trabalhar bem com equipes limitadas e com estilo de jogo defensivo. O pentacampeão Luiz Felipe Scolari também está na mira do clube, mas o fato de ser um treinador caro e com uma comissão técnica numerosa pode dificultar um eventual acordo. Porém, o estilo linha dura é o que mais agrada o alto comando do Vasco. Outra possibilidade de comando do time é Mano Menezes. O ex-treinador está disponível no mercado da bola desde que foi demitido do Corinthians. Desde então, foi sondado para comandar o Serro Portenho, do Paraguai. Entretanto, as partes não chegaram a um acordo. Ainda segundo apurou a reportagem, nomes como Ramon Dias e Vanderlei Luxemburgo estão completamente descartados pela diretoria vascaína, que almeja um treinador com melhores resultados nos últimos anos. Ramon Dias, que acionou o clube na Justiça do Trabalho pela quebra de contrato em abril, ainda não assinou seu destrato com o Vasco. Após entrar em litígio com a diretoria, o veterano retornou para Buenos Aires, na Argentina. Vanderlei Luxemburgo, que teve duas passagens por São Januário, não agrada a Pedrinho. Isso porque o treinador não realizou um trabalho expressivo por Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Recentemente, teve o nome cotado para voltar a trabalhar no exterior. O ex-treinador da seleção brasileira recebeu convites para treinar as seleções do Chile, Equador, Costa Rica e Paraguai. Entretanto, Vanderlei Luxemburgo recusou todas as investidas porque não desejava ficar distante da família. O Vasco monitora a situação do lateral Emerson Royal, do Tottenham. A equipe Cruz Maltina busca por novos atletas. Aproveitando a abertura da última janela de transferências, também é uma prioridade para a equipe. Por isso, o clube deve tentar a contratação do lateral do Tottenham, entrando na disputa com outros interessados no jogador. No entanto, para contratar o lateral, o clube terá que passar por alguns obstáculos, já que grandes equipes também estão de olho no atleta. Emerson Royal tem contrato com o Tottenham até junho de 2026 e chama a atenção especialmente de equipes árabes. Na temporada, o jogador soma 24 partidas com um gol contabilizado. Ainda não se sabe se o Vasco vai concretizar uma proposta ou se apenas está analisando a possibilidade. No entanto, rumores de que o lateral direito deve deixar o Tottenham seguem aumentando e a equipe pode se aventurar em um acordo, já que busca reforços para a posição. De qualquer forma, o atleta também é alvo de várias equipes no exterior e, por isso, um acordo não deve ser fácil para a equipe carioca. Emerson ainda não tem nenhuma proposta oficial para deixar o Tottenham até o presente momento. No entanto, com a abertura da janela de transferências programada para o próximo dia 10, uma nova oportunidade pode surgir para o atleta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.